Para fazer então a nossa canja de galinha, o que nós vamos precisar? Vamos precisar de peito de frango em cubos, coxa e sobrecoxa em cubos, arroz, batata em cubinhos, tomate em cubinhos, um golinho de vinho branco seco, azeite, queijo parmesão, alho, cebola, salsinha, os três picadinhos, sal, pimenta e lógico, o caldo de frango. Quer a receita completa? É só entrar neste link que está aqui, ou na descrição do vídeo no Youtube. Vamos lá começar a fazer então. Por fogo aqui, azeite, um bom gole de azeite e rapidamente aqui ó, o alho e a cebola. Posso pôr os dois juntos, que não é para demorar, é para ser rápido. Vou começar a mexer e já vou pôr o peito de frango e a coxa e a sobrecoxa em cubos. Vou temperar com um pouco de sal, pimentinha. E vou dar uma boa refogada, tá? Essa boa refogada é o que? É uma refogada mesmo, até dar uma dourada nesses pedaços de frango aqui. Vai levar aí uns 4 minutos. Já demos uma bela refogada aqui, tá? Ó que base que ficou cremosa, ó. Está na hora do que? O arroz. Agora o arroz, dá uma... Uma fritada nesse arroz aqui, para ele juntar todos esses sabores. E o que o arroz está fazendo aqui? O suco que o frango tinha soltado, junto com o azeite aqui, o suco da cebola, do alho, ele já está absorvendo, ó. É o primeiro suco que ele vai absorvendo. Então, rapidamente, ele deu essa fritada, a gente vem e coloca caldo. Uma bela canja, uma boa quantidade de caldo. E aqui agora eu vou pôr um golinho do vinho. Isso aqui, eu vou tampar. Vou deixar cozinhar por uns 5 minutos. Depois só eu vou pôr o tomate e a batata. Bom, já deu uma boa adiantada no arroz, ó. A gente vem aqui e pega, ó, como é que está o arroz. Praticamente cozido já. Então o arroz da canja tem que ser bem cozido. Não vai pôr arroz demais. Não é galinhada isso aqui. Não é arroz com frango, sabe? Isso aqui é uma canja de galinha. Tem que ser uma sopa. Tem lá um pouquinho de arroz. Então, está na hora de pôr a batata. Nós vamos pôr a batata. Vamos aguardar mais uns 5 minutos e depois só colocar o tomate. Então vamos lá. Vamos tampar. Deixa ela cozinhar aqui 5 minutinhos. Bom, vamos ver como é que está. Por que a gente está fazendo isso aqui dessa forma? Uma coisa de cada vez. Porque a gente não quer que a sua canja vire aquela gororoba. Aquela placa de coisas que você não identifica. Batata desmanchada. O arroz todo quebrado. O arroz fora de ponto. O tomate só vai aparecer. A pelezinha, não é verdade? E o frango também desmanchado. A gente não quer que isso aconteça. Então a gente vem aqui, ó. Como já está, a batata está quase no ponto. O arroz também está quase chegando na hora de quebrar. O frango está bem cozido, sem secar. E o caldo com consistência. Então, está na hora de colocar o tomate. Dá uma provadinha. Está faltando um pouquinho de sal. Então, vamos lá. Um pouquinho de sal. E esse tomate agora, mais uns 4 ou 5 minutos. Todo mundo aí vai chegar ao ponto correto. Né? Todos juntos. Passado esse tempinho, então, ó. A gente vem aqui, o que aconteceu? Todo mundo no ponto exato. O frango no ponto exato. Batata no ponto exato. Tomate no ponto exato. Todo mundo bem macio, mas sem desmanchar. Só falta Salsinha picadinha. E um pouco De parmesão. Aqui é pouco, hein? Não é para fazer aquele grude de parmesão. Um pouquinho só mesmo. Damos uma mexidinha, ó. Olha que espetáculo que já fica. Agora É só Servir A nossa canja. Vocês viram, ó. Eu fui pondo tudo de pouquinho E foi Absolutamente o suficiente Hã? Para ter uma canja bonita Consistente E muito saborosa. Mais um queijinho só aqui em cima. Agora, ó. E está pronta. Fundamental Nesse tipo de prato É você ter Um caldo Bastante saboroso Bastante apurado. E o resultado final A gente Administrando O ponto De todos os ingredientes O resultado É esse visual Lindo, né? Que tem o caldo Um caldo grosso Um caldo bacana O arroz no ponto correto A batata O frango O tomate Cada um No ponto Que deve estar Até para você Ter esse colorido Bonito Porque o que a gente quer É que você coma bem E beba bem Para ser muito mais feliz Aqui Cozinhando o Chef Taíco O que é isso?